Tô embolando na bola da embolada, minha voz tá embalada na balada do embolar. Tô embolando na bola da embolada, minha voz tá embalada na balada do embolar. Velhas Rimas Novas é o nome do projeto contemplado pelo PROAC do Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa no edital de Ações de Incentivo à Leitura. Durante os próximos dois meses, vocês poderão acompanhar as atividades do projeto, que será constituído de um ciclo de dez aulas sobre a poesia popular brasileira, três palestras e um conjunto de conversas em podcast com poetas, cansonetistas, cantadores, etc. que se expressam por meio de gêneros e modalidades presentes nesse ramo de poesia. Trata-se de uma poesia presente em todo o país, mas que tem, principalmente na região sertaneja do Nordeste brasileiro, um local de prática e cultivo contínuo. Olá, pessoal, mais uma rodada do nosso podcast. Eita, nome pomposo danado, né? Pois bem, hoje temos mais uma figura ilustre, porque vocês têm observado que só temos figuras ilustres aqui na nossa conversaria, né? E hoje o ilustre é o poeta Edmilson Ferreira, certo? E o nosso poeta, como aos demais que vêm conversar comigo aqui, e ao nosso poeta eu vou pedir para que ele se apresente, né? E, a partir disso, a gente, então, começa a nossa jornada. Edmilson! Caro Nóbrega, prazer extraordinário estar aqui com você, super honrado com o convite. Eu costumo dizer que falar da gente mesmo nem sempre é uma tarefa fácil, né? Essa autodefinição, ela não é uma tarefa que a gente costuma fazer. Geralmente, nós nos vemos mais pelo olhar dos outros. Mas, falando de mim, eu sou Edmilson Ferreira, conforme você disse. Sou um brasileiro nordestino, piauiense, varzeagrandense, com muito orgulho. Um camarada que teve, em algum momento da vida, ainda muito novo, a rebeldia de romper com uma espécie de determinismo social, né? Do meio onde nasceu. E decidiu, muito novo, enveredar pelo caminho da arte e dos estudos, que foram atividades paralelas que me guiaram a vida toda. Sou um repentista profissional há mais de 30 anos. Como disse, comecei muito jovem. Hoje, resido em Paulista, zona metropolitana de Recife. E concilio, desde 2017, a atividade de repentista profissional com a atividade docente. Enfim, sou um camarada extremamente simples. Gosto do time, das pessoas do bem. Gosto de falar sobre arte e cultura. Gosto de gente, essencialmente. Pronto, vocês escutaram aí uma definição, uma autoapresentação sucinta, mas objetiva, clara e bonita. Obrigado. Eu não conheço... O Edmilson é uma dessas amizades razoavelmente recentes. Conhecia o Edmilson através das suas cantorias, documentadas, sobretudo, pelo YouTube. E aqui e acolá também, em alguns livros, citando os versos do Edmilson. Mas, certa feita, eu recebo uma ligação dele e um convite para participar de um programa, de uma live com ele, que fizemos, eu acredito que em torno de há um ano atrás, mais ou menos. E guarda uma certa semelhança com isso que estou fazendo hoje com ele aqui, sendo que o nosso é só via audição. E, então, eu não sei se foi antes ou na ocasião, ele me apresentou, me falou de um livro que ele tinha escrito, não foi antes, eu já tinha tomado conhecimento, A Poética da Cantoria na Contemporaneidade. E que é um livro, como ele diz, como ele abre, inclusive, aqui, ele fala exatamente o seguinte, que falar exatamente sobre si mesmo, ou sobre a arte que desempenha, não é sempre comum. e ainda mais se tratando de um estudo que não é documental ou de registro, não que eles não sejam importantes, mas é um livro de reflexão, um livro de interpretação, de interpretação moderna sobre o fazer moderno da literatura popular em sua vertente da cantoria. Bem, eu estou falando tudo isso só para fazer uma breve apresentação, sim, ou melhor, para acrescentar, mas eu começaria perguntando ao Edmilson quando é que ele começou a se interessar pelo verso? Como é que foi a origem? Nóbrega, isso também começou muito novo. Eu tive, eu chamo de privilégio de ter um pai que era um amante incondicional da cantoria de repente. E o canal que tínhamos para esse contato era o rádio, né? O rádio, estamos falando aí dos anos 80, eu criança ainda, e tínhamos um rádio de mesa, um rádio da marca Campeão, na mesa da sala, e meu pai era um cara que acordava sempre muito cedo, de modo que todos os dias da semana eu acordava já com o som de cantoria no rádio, porque ele começava a sintonizar aqueles programas nas rádios de Fortaleza, de Recife, da Sociedade da Bahia, onde havia programa de rádio, e veja, era um tempo em que você não tinha muito congestionamento de emissoras, e as rádios AM, sobretudo ali no começo do dia e no começo da noite, elas iam muito longe, de modo que não havia um limite. Qualquer rádio praticamente, né, de boa potência, era captada, e eu acordava com essa sonoridade dos repentistas, ou cantando ao vivo, ou através dos LPs que passavam no rádio, mas aquilo era uma sonoridade que embalava, né, o entre sono, né, entre dormindo e acordado, aquela coisa ainda meio, né, no estado de flutuação, né, que você não tá nenhuma coisa nem outra, mas você já capta. E essa influência despertou em mim, Nóbriga, muito cedo, o interesse de fazer aquilo, porque eu passei a gostar daquela sonoridade, e como é muito comum, sobretudo na criança, eu comecei a me imaginar fazendo aquilo, por consequência, imitando aqueles repentistas, e aí através do rádio a gente já ouvia as maiores referências, já ouvia Márcio Laurentino e Sebastião da Silva, Severino Feitosa, Ivânio de Vila Nova, Geraldo Amâncio, grandes nomes que ecoavam através dos LPs, e assim como os repentistas também, que cantavam ao vivo nessas rádios. E aquilo era uma coisa, enfim, era fora do comum, do normal. E o meu pai falava muito da cantoria com alegria, com admiração. Ora, você junta uma sonoridade que lhe agrada, com uma referência dada pela sua maior referência, que no caso era o meu pai, isso não tinha quase como desaguar no outro resultado. De modo que aos 12 anos eu já estava apostando na ideia, fazendo estrofes, brincando de cantar com o meu irmão, e aí deu no que deu. Mas olha, rapaz, você é interessante. Eu acabava de falar com o Marco Aurélio, e eu comentava com ele que... Quer dizer, nem sei se eu fico com o Marco Aurélio, mas enfim, que os cantadores têm, no geral, um ambiente que propicia o despertar da vocação, do interesse, o que se dizia o dom. O que se dizia o dom. Pois bem, e o Marco Aurélio, o pai dele, toda a região dele, eram pessoas que tinham uma memória que dava para ele cantos, dava para ele narrativas, você já traz essa memória através da escuta do rádio e do incentivo do pai. Porque o seu pai pode dizer, meu filho, não escuta isso, não. Isso não dá futuro para ninguém, não, qualquer coisa. Mas você tem um pai com você, que inclusive deve lidar, deve ser um pai admirado. E aí, inclusive, isso também me leva até a uma reflexão. Às vezes, a gente demoniza muito a indústria cultural, porque o rádio foi o primeiro elemento, o primeiro veículo da chamada indústria cultural. Exatamente. E você veja aí, ele tinha esse... Ainda hoje ele tem, porque eu estive no sertão ultimamente e escutei, não sei com a mesma intensidade, você pode até dizer melhor do que isso, me informar melhor. Mas aí me diga, você escutava aquelas cantorias e você se aproximava das estruturas, das rimas, dos metros, intuitivamente era isso? Como é que foi esse processo de decupação, de compreensão das modalidades? É exatamente isso, Nóbrega. E esse fenômeno que aconteceu comigo, ele se replica praticamente em todos os repentistas. Eu não tenho notícia de nenhum repentista que tenha primeiro aprendido de forma lúcida, didática, a técnica, para depois aplicá-la. todos aprenderam pela escuta, é uma aprendizagem empírica, e aí alguns desses que se interessaram em se aprofundar mais, eles começam a fazer uma reflexão sobre o próprio... o seu próprio fazer artístico, e aí entender a ponto de conseguir explicar como faz. Esse metro, que é uma coisa... é uma condição sine qua non para o ritmo, métrica é ritmo, você não tem como manter ritmo se não tiver métrica. Toda melodia impõe uma métrica, a menos que ela seja uma melodia, eu não sei se existe uma melodia que seja tão variável a ponto de você poder variar a métrica e manter a melodia. Então, a melodia, ela impõe um caixotezinho que não pode sobrar e nem faltar. E aí, isso começou a virar uma estrutura regular, ou seja, talvez a cestilha tenha sido a primeira forma de apresentação da cantoria que eu internalizei a questão da métrica, e aí você começa a não ter consciência de que está fazendo uma composição em que cada verso tem sete sílabas poéticas, mas quando você está improvisando ou tentando escrever, que você recita ou canta, se tiver seis ou oito, há uma denúncia automática de que aquilo não está, não bate, ou seja, você quebra a musicalidade, que a melhor maneira de você conferir uma métrica é cantar, cantar numa melodia prévia já. E aí, assim, foi exatamente o que aconteceu. Eu comecei a ter uma noção, e aí foi muito cedo, dessa métrica, a ponto de se um repentista desmetrificasse, aquilo já soava estranho para mim. Eu não sabia explicar, mas eu sabia que estava em desacordo com o que deveria ser. E aí, foi o que aconteceu. E só uma cresce, Monóbrega, na paralelo a essa escuta do rádio, o meu pai também tinha muitos romances de cordel, muitos folhetos decorados, ele tinha uma voz boa, uma voz bem afinada, não volumosa, mas muito melodiosa, e ele cantava para a gente esses cordéis, ele tinha muitos, acho que mais de 40 de cor, e cantava isso depois da janta, eu lembro que ele deitava numa rede, e eu deitava ali na concha do braço dele, ele ficava balançando e cantando cordéis para a gente. Rapaz, que maravilha! Amigo, isso era uma viagem, porque além da sonoridade, da melodia, aquelas histórias eram o que nós fazemos hoje, por exemplo, hoje nós estamos numa era do podcast, do audiobook, aquilo era um audiobook, porque eu viajava na história, o diferencial é que era uma história rimada e metrificada, mas aquilo me causava emoção, eu via aqueles cenários, e na medida em que a gente se alfabetizou, era uma coisa ainda eu muito jovem, nós éramos convidados a ler esses cordéis ou outros que ele adquiria na feira e a gente lia em voz alta para a família toda. Aquilo também cristalizava essa estrutura da rima, essa estrutura da métrica, ou seja, reafirmava uma coisa que eu já estava me familiarizando cada vez mais. Rapaz, você tocou em um ponto muito importante, porque eu como você também, você também dá cursos de poesia, esse nome genérico, ou seja, colaborando num aprendizado formal e também formal no sentido teórico, mas ajudando bem que as pessoas componham os seus versos. Isso, isso. Eu geralmente começo com a quadrinha e digo que a quadrinha é a mãe, da poesia popular brasileira, mesmo porque a quadrinha está presente em todas as formas de manifestações populares que você observar. Congada, Cavalo Marinho, inclusive a quadrinha ainda são formas, as quadrinhas são dinamizadas na Catira, no Caterete, ou seja, não se ultrapassou muito nessas manifestações, a quadrinha, mas ao mesmo tempo ela dinamizou-se a partir dela mesmo. Como, por exemplo, você fazer uma quadrinha ou fazer várias quadrinhas ou redondilhas a partir da rima ã. Você vai ali, depois você escolhe outra rima. E outros jogos, outras brincadeiras que também acontecem nessas manifestações. No caso da poesia e da poética popular, a forma que mais se decantou, que se estabilizou, foi a cestilha, não é? Isso, indiscutivelmente. Tanto na cantoria quanto no cordel. Aham. Não é? Tanto na cordel. Então, quando você fixava uma toada, certo? Para, então, você começar a criar os seus próprios versos. que toada, quantas toadas, porque, diferentemente, você vai até avaliar isso que eu vou dizer a você, a toada de um galope a beira-mar e a toada de um martelo a galopado ou as toadas são muito próximas, são muito parecidas. Praticamente, um poeta popular improvisa um galope a beira-mar sempre naquela toada, naquela ambiência melódica. mas as cestilhas, não. Existem várias e várias cestilhas, porque os poetas compõem também cestilhas, não é isso? Como é que você vê esse mundo musical aí das estrofes? Nobre, é interessante a sua pergunta. Eu tenho um amigo que é cordelista, é um cara muito pensador dessas poéticas. Ele fez uma reflexão e disse um termo com o qual eu concordo muito, é que pelo fato nós temos a questão do metro com uma certa limitação, basicamente temos de cinco sílabas, pouco comum, a redondilha menor, sete sílabas, dez, e a coisa do galope a beira-mar que pode chegar a onze, dependendo de como você termina a primeira redondilha. Mas ele disse que existe um congestionamento melódico, para você, enfim, variar as melodias dentro de padrões já pré-estabelecidos. E eu acho isso interessante. Em relação a... Você disse muito bem, as cestilhas têm uma variedade fantástica de melodias, porque acho que até é uma melodia mais fácil de você criar. Não sei se porque se usa mais, eu, por exemplo, tenho várias melodias que criei e tenho a felicidade de ver hoje quase todos os repentistas cantarem nessas melodias. E a gente se sente contemplado quando isso ocorre. e também temos de galope, temos também de decacílabo, mas isso em menor quantidade. Então, você disse muito bem. E a cestilha, ela tem uma importância tal para a cantoria, e o cordel também reflete isso, é que a cestilha virou a modalidade padrão com que se começa toda a cantoria. qualquer coisa que não seja cestilha para começar uma cantoria vai se enquadrar no campo da exceção, porque você tem uma tradição em que a cantoria se começa com cestilha e aí ela pode terminar com uma variedade maior de modalidades, que pode ser um qualquer da Bahia, que pode ser um adeus até outro dia, que pode ser umas sete linhas, pode ser outras cestilhas. Normalmente, não se termina uma cantoria com um decacílabo, é muito pouco comum, pode acontecer também na exceção. Não se termina uma cantoria com galope e beira-mar, via de regra, mas outras modalidades se empregam a esse papel. E a quadra, conforme você falou, de fato, ela é uma matriz para tudo isso, porque mesmo quando a gente está compondo uma décima, um mote, o que é um mote se não a junção de duas quadras que se interligam, por uma conexão entre o quarto e o quinto verso. É uma quadra, você faz uma quadra, depois pega uma outra para, isso, naturalmente, variando as rimas para desaguar no mote, mas você vai improvisar oito versos, portanto, são duas quadras que se juntam dentro de um padrão que se pré-determinou. E aí dela vem a sexta... Oi, pois não. Oi, Milsson, você está falando quando é uma estrofe de verso de sete sílabas, uma décima, por exemplo. Isso, uma décima, um mote em sete, por exemplo, que você faz uma quadra, na verdade, são duas quadras que terminam com um mote, só que a segunda quadra ela é puxada pelas rimas do mote para dar sonoridade a ele, mas o cantador no mote em sete ou no mote em dez, na verdade, ele vai compor duas quadras para encerrar com dois versos e fechar os dez versos. E aí você tem, quer dizer, a partir da quadra vem sextilhas, sete linhas, você tem aí as oitavas que são inúmeras, porque entram os quadrões, os vários quadrões, você tem a própria oitavas como nome de modalidade em que você não tem final fixo e aí caminha para o decacílabo e, como disse, chegando ao galope que pode ter onze sílabas poéticas. Mas é fantástico isso, é fantástico porque possibilita uma variedade melódica interessante e, principalmente, e aí é o que é, acho que é o que conta mais, Nóbrega, é a possibilidade que isso dá para o repentista de viver uma vida toda cantando improviso dentro desses caixotes melódicos, dentro desse padrão métrico. É fantástico. a gente tem a sensação, às vezes, de que não há mais o que se dizer e, quando vai cantar, aparece o que dizer diferente. Isso você estava falando por conta do impulso da melodia. Isso, porque a melodia ela nos orienta, mas ela nos limita também, do ponto de vista métrico. Não pode soltar, faltar nem sobrar sílabas poéticas. Então, a melodia é como uma caixa em que eu tenho que colocar um produto em que não fique solto e nem estoure a caixa. Tem que ser exatamente daquela maneira. É um casulo, né? É um casulo que cabe na medida certa, não pode sobrar nem faltar. É a primeira vez, pessoal, dentro dessa sequência de conversas, que eu estou falando com um cantador mesmo. Quando eu digo cantador mesmo, é no sentido daquele que profissionalmente trabalha com a poesia de natureza improvisada. ou seja, é o repentista chamado, não é? Porque a maioria de nós, o Marco Aurélio, a Cida, a Abelinha, o Braulio, o Wilson Freire, fazemos versos, mas fazemos versos aqui na nossa tranquilidade gabinetal. Gostei, gostei. Então, a gente para aqui, faz aqui, não, ficou bom, não, tomar um café, depois eu boto mais uma estrofa aqui. O improvisador é o repentista, não, esse não tem essa história. Embora, como é o próprio caso do Edmilson, acho eu, ele também dedique horas para escrever poemas também no seu gabinete, não é? Mas ele é um poeta do exercício ali, do improviso na chincha. De maneira que eu vou até explorar então um pouco isso aqui, porque não é, não é sempre que a gente tenha um cantador que inclusive, que interpreta a sua arte, reflete e sabe muito sobre ela, não é? Obrigado. Então, falando ainda da cestilha, o que eu ia dizer aqui? Sim, hoje eu noto que há uma tendência dos poetas a colocarem, a justaporem as estrofes certos refrões, como é o caso de Coqueiro da Bahia, como é o caso de pai, pai João, não é? É, pai Tomás, Brasil de Pai Preto. Exatamente. Então, até onde eu posso averiguar, isso é razoavelmente recente, como se fosse uma estrofe que entram, onde entra um refrão entre essas estrofes. a diferença é que no refrão, normalmente, no refrão da canção popular, não existe uma religação rímica entre o refrão e a estrofe. No caso da poesia popular, você pega o Coqueiro da Bahia, você tem rimas, Coqueiro da Bahia, quero ver, meu bem, agora, o ora tem que estar também presente no corpo da estrofe. Bahia também, o ia tem de combinar com a última, com o último verso da estrofe. Então, essa ligação de estrofe com o refrão é uma coisa do próprio universo da cantoria, ou seja, na cantoria nada passa fácil. É um difícil, mas é um difícil também com certa liberdade, porque são tantas formas que você começa a ficar também, se sente com a liberdade de passear por várias delas. E o que eu noto é o seguinte, Edmilson, é que, às vezes, a viola, o toque da viola, ele não consegue abastecer o que a melodia solicita. Porque, você veja, a viola, ela nasceu muito para sustentar uma música, uma melodia muito simples, que a gente diz, em termos de música, modal. Então, você bota aqui um acorde, vai para a dominante, vai para lá, e fica o bonito desses dois. Hoje em dia, os poetas, às vezes, querem elaborar umas melodias mais complexas, e isso é muito legal, mas a viola, o acompanhar da viola, não atende a essas necessidades porque é uma afinação muito particular que a viola tem. Exato. Como é que você sente essa tensão, esse entrechoque entre essas duas coisas? Nóbrega, é interessante, você imprime o olhar de um músico, músico profissional, e isso é fundamental que se diga, na cantoria, a gente tem grandes músicos também. Acontece que, via de regra, você não tem músicos com conhecimento, inclusive teórico também, musical, você tem muita gente boa de ouvido, mas isso que você disse sustenta demais. A parte instrumental na cantoria, ela sempre teve um plano secundário, na cantoria sempre prevaleceu a improvisação, o impacto que o repente provoca, e teve uma certa melhora do ponto de vista melódico, uma vez que as violas passaram a ser bem afinadas a partir de um certo tempo, que era uma outra coisa, era uma outra deficiência gritante, você tem nomes extraordinários na história da cantoria, há duas gerações, por exemplo, anteriores, que sequer afinavam a viola, que alguns tocavam muito mal ou quase nem tocavam, usavam a viola apenas como um aparato estético, basicamente, talvez como um amuleto para a própria improvisação, mas do ponto de vista musical, não funcionava muito, talvez até atrapalhasse porque a viola estava desafinada, e você colocar a voz num instrumento desafinado é pior que cantar a capela, você deve saber disso, porque você não sabe com que corda vai entoar a sua voz. Exatamente. Teve uma melhora, hoje é comum você escutar duplas cantando com a viola bem afinadinha, mas quando a gente pega essas modalidades de refrão, realmente acontece, você vê que, você sente, na verdade, você ouve que talvez falte uma nota aí, entre um tom melódico, entre uma parte da melodia e outra, talvez falte um complemento. A gente tem as exceções, nós temos repentistas que tocam divinamente bem, mas ainda está no campo da exceção. Via de regra, quando a gente musicaliza mais a melodia, às vezes a viola não acompanha, essa reflexão sua é absolutamente sustentada pela realidade. E só lembrando do coqueiro da Bahia que você colocou, é interessante, o coqueiro da Bahia é uma espécie de mote, só que um mote de oito versos. E aí, por conta disso, você precisa já partir na rima de hora, porque a gente não tem aquele tempo do mote em dez, ou do mote em sete, mas com dez versos, em que você faz uma quadra independente e depois entra na rima do mote. O coqueiro da Bahia já requer, até porque o refrão do coqueiro da Bahia já tem quatro versos, não é? Já tem quatro versos, então tem que já partir na rima de hora e depois com a de ia, porque é o mote, mas não de dois versos, mas de quatro. Você tem coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora, quer ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu vambora. Então, o próprio refrão já ocupa metade da estrofe. E a gente tem algumas outras que também tem esse sistema, mas a observação é interessante. O coqueiro da Bahia já precisa partir na rima, senão a gente não conecta uma coisa com a outra. E é interessante porque a vogal tônica hora, as vogais, a sílaba hora, ela não abre muitas palavras, tem um número limitado. O ia não, o ia tem verbos, tem muita coisa para rimar com Bahia, mas o hora você tem um léxico razoavelmente pequeno. Limitado, exato. Tanto é que isso abre margem para repetições e aqueles mais caprichosos que não gostam e não querem repetir, eles têm que se virar nos 30 para criar rima nova todo o tempo. É, exatamente. Mas, olha, tem duas questões aqui que eu quero que não me saiam da mente sobre essa questão. Sim, eu ando estudando também por conta da minha formação de músico, isso favorece um pouquinho. A questão da viola, eu não sei se você sabe, mas a afinação da viola, do cantador, é uma afinação única, original. a viola foi muito presente, continua sendo, na música brasileira por conta da herança ibérica. A viola estava muito presente na cultura portuguesa e trouxe a viola em várias de suas afinações, inclusive em várias feições. e não chegou no Nordeste, e não existe em Portugal, viola com a afinação utilizada pelos cantadores. Você tem alguma ideia de como nasce essa afinação, de como foi a introdução da viola na cantoria, ou se sabe de algum poeta que estuda questões como essa, Edmilson? Não, Nobrega. É uma história ainda muito pouco clara do ponto de vista de registro, pelo menos os que eu tive acesso. Eu tenho até um amigo australiano que fez o mestrado aqui no Brasil e estava exatamente estudando instrumentos musicais, a questão das cordas, da distribuição. Ele até dizia, olha, se você for pegar uma única corda e aí você for ampliar as várias possibilidades de olhares sobre ela, isso já dá uma dissertação, ele dizia assim. O que se sabe em relação à viola dos repentistas é que, claro, tem aí uma origem que vem da península, talvez por influência árabe. essas conexões, mas a origem de quando se começa a colocar essa sequência de cordas, três cordas paralelas em lá, depois ré e tal, enfim, e se dispensando o mi, o bordão, por exemplo, que aqui tem no violão, a gente, eu não tenho registro de quando exatamente isso começou. O porquê é mais fácil de se deduzir, porque, como eu vou cantar sempre, na maioria das vezes, em lá, aquela nota sobre a qual você falou, aquela base, é importante que eu não tenha o mi, o bordão, para que fique mais definido o meu toque, porque eu vou tocar em todas as cordas ao mesmo tempo, e aí, talvez, fique melhor para esse encontro da voz e o instrumento, mas não temos registros precisos de quando isso começou, que repentista introduziu isso na história da cantoria. Não tem. Mas, Edmilson, interessante que, eu não sei se você sabe que, tirando o mi do violão, e você colocando naquela posição aqui, na mão, no violão vai dar o lá maior. Vai dar, exatamente, que é o que os repentistas usam, né? Exatamente, que é o que os repentistas usam. Só que tem uma conta lá, lá embaixo, a mais, tem três mi's aqui, mi, ré, mi, não, se sair o mi, fica lá, lá, é um... Lá, ré, sol, si, mi, né? Lá, ré, sol, si, mi. Isso. Lá, ré, sol, si, mi. Isso. Então, veja, o que ocorreu é o seguinte, que provavelmente, isso é uma ideia que eu tenho, eu acho que chegou com o violão, não propriamente com a viola. Como esse nome, viola e violão, eram nomes intercambiáveis, né? Podia tanto chamar uma viola como de violão e vice-versa. E se a gente olhar direitinho, é a mão muito fácil, é o único instrumento, cuja posição de base não é no começo do instrumento, daqui. Você pega, você vai tocar a bandolinha e cavar aqui em violão, você começa com a mão perto do traste aqui. Na viola e cantoria, não, você começa no meio, você coloca a mão no meio do instrumento. E é uma posição muito natural para a mão. Eu tenho para mim que isso foi, talvez, um dado de procura. O homem, entendeu? Faz sentido. Encontrou uma sonoridade quando botou ali no lar maior e viu que o mi atrapalhava essa sonoridade harmônica e tirou o mi. Isso, naturalmente, não se processa do dia para a noite, isso foi um processo de adaptação tal. Agora, o que ocorre é o seguinte, que ele terminou por fixar a voz dele, no meu entender, num registro muito agudo. Isso, é verdade. Entendeu? Tanto é que eu escuto muitos cantadores que baixam a afinação, vai de um sol sustenido, um sol até fá sustenido, eu já vi. E também tem, a gente sabe, histórias de cantadores que perderam a voz, o Zé Alves Sobrinho, por exemplo, cantador, que ficou em possibilidade de cantar. Um dia desse, eu estava no Teixeira, um dia desse não, o ano passado, o ano atrasado, e me encontrei com um jovem cantador que estava tendo problemas vocais, e ele dizia, rapaz, eu não sei o que é que eu faço, era um menino bem dotado, não sei se deve conhecer, era um jovem mesmo, um cara que tinha 19, 20 anos, não mais do que isso, mas ele estava com problemas vocais porque ele achava o tom muito, muito agudo, forçava muito a voz dele. E você sabe que nem todo mundo tem o mesmo registro para cantar com facilidade. Então, é uma questão e aberto também, não é verdade? É, é nóbrega. isso é fruto de uma coisa que não é boa, que é uma tal de padronização. Os festivais hoje trazem ao palco, o festival sempre foi uma vitrine, ao palco, várias duplas, e essas duplas, não sei, não sei se para tentar não soar diferente a parte instrumental, até temendo que uma corda quebre na hora da apresentação e possa pegar outra viola já na mesma afinação, todo mundo colocou essa afinação aí em lá, mas isso de fato sacrifica muitas vozes. A gente vai ver os registros de Otacílio Batista, que era uma voz privilegiada, Otacílio cantava numa afinação cômoda para a sua voz, afinação baixa, ele tinha a voz grave, e terminou a sua carreira profissional com a voz intacta, porque ele não exigiu demais dela. Você tem situações, por exemplo, noutros ramos musicais de cantores, cantores famosos da área de música sertaneja, que sempre trabalhou também com muitos agudos, que adquiriram sequelas tremendas para a voz, a gente tem esses registros, e os cantadores, alguns se sacrificam, uns ficam na zona de conforto, mas são alguns que têm aquela voz privilegiada, a voz elástica que vai a qualquer tom, alguns até preferem tons mais agudos porque perdem muito no grave, o que acontecia, por exemplo, com Sebastião da Silva, que sempre teve uma voz muito aguda, muito aguda, uma voz mais gritante, e no grave a voz sumia um pouco, só que isso não poderia ser padrão, e essa padronização de todo mundo colocar a afinação em lá, eu já refleti sobre isso, já conversei com colegas assim, não é uma coisa interessante, eu acho que as duplas, elas precisariam discutir a sua zona de conforto vocal para fazer as suas apresentações, eu acho que seria mais frutífero, vejo assim, essa questão. É, eu acho que se baixasse pelo menos um tom, eu acho que ia ser um tom que acomodaria quase todas as vozes, sim, porque é muito agudo La Maior para a voz masculina. É, exatamente. Me diga uma coisa, explorando aqui a sua vivência com a cantoria, como é que está hoje, como é que se desdobra a cantoria, ou seja, qual é o veículo maior de exposição do cantador nos dias que estamos vivendo, eu não falo nem na pandemia, quer dizer, eu falo então desses últimos cinco anos, é claro que a pandemia trouxe aí um elemento adicional, excepcional, mas que talvez daqui a um ou dois anos a gente recupere, né? Como é que o cantador se exercita nessa era nossa? Nóbrega, já antes da pandemia, os cantadores passaram a usar de forma muito intensa essas ferramentas da web, né? o rádio sempre foi o maior veículo de difusão da cantoria, nos anos 80, citando como exemplo, a Paraíba tinha dez grandes rádios AM, ou melhor, tinha doze rádios AM, dez dessas rádios tinham programa de cantoria, que eram, geralmente, os programas mais ouvidos daquelas emissoras, então o rádio sempre foi o maior veículo difusor dessa atividade. em alguns lugares e por conta da própria especulação da mídia, alguns programas passaram a ficar muito caros, programas em grandes rádios passaram a ser, às vezes, supervalorizados, a maioria eram programas comprados, o que às vezes inviabilizava uma dupla investir, porque do outro lado também você precisaria de um suporte, do comércio, de um fomento particular, a maioria das vezes, para bancar isso. E os cantadores, a partir de determinado momento, descobriram que podiam, por exemplo, fazer programas em rádios comunitárias, em rádios menores, porque esses programas podiam ser transmitidos, às vezes, a partir do próprio celular ou do equipamento da rádio, pela internet. E aí eles começaram a fazer o programa numa rádio pequena do ponto de vista da potência aberta dessa rádio, mas aí depois da internet você não tem mais limite geográfico. As pessoas podiam acompanhar pelo Facebook, podiam acompanhar antes, enfim, por essas plataformas que transmitiam, inclusive com a imagem, e isso estava sendo já uma moda. Todo programa de viola, praticamente, passava, a partir de um certo momento, a ser transmitido paralelamente pela internet. E aí, com o advento da pandemia, a gente mesmo fazia aqui em Recife um programa semanal na Rádio Folha e passamos a não ir mais para a rádio, isso foi conversado com a própria rádio por uma questão de cuidado, não podia exposição, havia uma equipe, era um estúdio fechado, e nós mantivemos, no caso, eu mantive, Quinta de Repente, que era o programa que fazíamos, através do primeiro do Facebook, depois do meu canal no YouTube, e do Facebook fazendo a multitransmissão em tempo real, fazia de casa, e os cantadores descobriram que isso era possível, tanto é que alguns que tinham um programa de rádio diariamente, passaram a ter programas de internet diariamente, fazendo de casa, se equiparam, de alguma forma, para som e imagem, e estão se apropriando dessa ferramenta que é extraordinária, e continuam em evidência, de alguma forma, usaram as plataformas também para divulgar essa mudança, e a coisa caminha com uma certa normalidade. Mas isso remunera o cantador? Às vezes, alguns conseguem manter patrocínios que tinham anteriormente, dependendo do vínculo desse patrocinador com esse repentista, normalmente eles não são remunerados pelas visualizações, não costumam ser muito estratosféricas do ponto de vista, por exemplo, de monetizar, mas eles se mantêm em evidência, alguns conseguem patrocínios, no meio onde tem credibilidade, esses patrocínios agregam valor financeiro, os programas de rádio normalmente não tem aquele formato restrito em que você precisa pagar para ouvir, mas tem as possibilidades de incentivar, como via superchat, ou mesmo o que eles passaram a chamar de cadeiras cativas, ouvintes cadeiras cativas, que é um acordo direto que os repentistas fazem, o ouvinte paga um X mensal, naturalmente não costuma ser caro, e ali tem o seu nome veiculado, tem a sua imagem, se for o caso, mas isso de alguma forma é uma maneira de reverter em remuneração também essa nova ferramenta que os cantadores se apropriaram. É muito comum programas com os chamados cadeiras cativas, um grupo de pessoas que financiam aquele programa. O chamado pé de parede praticamente já estava desaparecendo, aquela forma mais tradicional do pé de parede foi cada vez mais sendo substituída pelos congressos de cantadores, é isso? O pé de parede continua com uma relativa intensidade, claro, vamos colocar aqui como exceção esse período pandêmico, mas o que aconteceu com a cantoria de pé de parede não foi desaparecer do cenário, foi profissionalizar-se. Começou a surgir nos últimos anos no Nordeste um grupo de promoventes profissionais e como é que a gente pode definir alguém como um promovente profissional? Diferentemente de grandes promoventes de cantoria que viveram a vida toda fazendo isso, esses novos promoventes começaram a enxergar na cantoria um potencial de ganhar dinheiro com isso e aí contratavam os repentistas geralmente já com cachê pré-definido ou dependendo do know-how que esse promovente conseguia ele passou a entrar como parte integrante da cantoria por exemplo em cima de uma percentagem da portaria ou da própria bandeja então essas cantorias elas ganharam uma conotação de produção uma coisa mais profissional porque havia também por parte do promovente um interesse direto na renda não era só aquela coisa de chamar os repentistas e colocar ali um botiquim alguma coisa não o camarada ou fazia um contrato ou acertava com a dupla pela bandeja ou pela portaria mas ele ia investir o repentista na divulgação dentro dos seus canais de comunicação e esse promovente ele passava a dedicar dias antes da cantoria para fazer a captação de patrocínios para divulgar em cidades vizinhas nas emissoras onde podiam agregar valor porque quanto mais rendesse essa cantoria mais rentável era para o promovente então as cantorias de pé de parede ganharam muito essa conotação profissional elas passaram a ser mais rentáveis para o cantador e também agora para o promovente e os festivais também continuam acontecendo você qual a apreciação que você faz vamos colocar um parênteses nessa pandemia vamos dizer que a gente ainda está no anti pandemia você acha que ela vive um momento legal você acha que ela já dá sinais de alguma decadência enfim como é que você vem por esse prisma a cantoria nobrega eu sou um camarada eu tento ser o pé no chão o máximo possível mas eu tenho também um otimismo razoável nesse sentido a cantoria vive ela nunca teve tanta concorrência aliás todas as atividades manifestações artísticas elas passaram ter muito mais concorrência na medida em que as possibilidades de difusão das várias manifestações também se ampliaram hoje enfim aquele rádio de pilha que o meu pai usava que basicamente só ligava para programa de cantoria no contexto atual é um celular android enfim que tem acesso à internet em que você tem o mundo nas mãos e você pode tanto ouvir um rádio como ouvir um vídeo como acessar um jornal enfim qualquer coisa está ao alcance do toque na tela e isso claro reflete na cantoria mas ao mesmo tempo a cantoria como é um processo histórico sempre teve um razoável poder de adaptação ao momento que viveu é isso que mantém a cantoria há mais de 200 anos existindo e com uma força que eu chamo de razoável no mercado na sua importância a cantoria nunca ficou esperando as coisas acontecerem não ela se adequa aos novos momentos recentemente a gente teve alguns fatos que na prática a gente não tem reflexos muito diretos mas que renderão alguns reflexos para a própria cantoria e isso reflexos positivos um deles foi o reconhecimento da atividade como profissão então o cantador a partir de 2010 passou a ter uma profissão do ponto de vista formal isso está ainda nos trâmites de decidir o que se poderia convencionar como piso enfim como cantador contribuir para a previdência não como autônomo ou como um músico aquela coisa genérica mas como repentista isso são são conquistas uma outra coisa é que mesmo com essa essa ampliação até exacerbada dos acessos em que teoricamente você tem maior dificuldade de um jovem querer ser repentista pelas múltiplas opções que tem a gente tem também um acréscimo no fomento público às manifestações artísticas de maneira geral e a cantoria também está nesse bojo claro que precisa avançar mas essas duas coisas elas já são um reflexo muito contemporâneo de conquistas da cantoria e tem uma terceira coisa que também se soma positivamente é uma consciência maior dos repentistas e dos novos repentistas acerca do seu trabalho de não ver a cantoria apenas como um ganha-pão como aquela coisa ou eu canto ou passo fome não de ver a cantoria como uma manifestação como um trabalho se entendendo como trabalhador da arte um trabalhador a serviço de uma coisa que tem importância e na medida em que essa consciência amplia você passa a valorizar muito mais o que faz e a impor essa valorização na hora que recebe um convite na maneira como você se porta diante do mundo então eu vejo com bons olhos o momento da cantoria e no sentido mesmo no sentido artístico porque uma classificação assim meio grosseira meio simplista nós temos digamos três gerações de cantadores tem uma geração do do Geraldo Amâncio do Oliveira de Panelas né um pessoal que está aí na base dos 70 anos depois nós temos uma geração próxima da sua uma geração medianeira que está talvez aí de 40 40 e pouco e temos uma geração bem mais jovem ou mais jovem 20 e poucos anos em que pese o simplismo da classificação o que é que você acha em termos de de novos cantadores nessa faixa mais jovem você acha que vocês estão sendo bem representados bem continuados não é que vocês finalizaram sua arte não ou seja o fio está continuando né esses jovens são promissores como é que você vê são nobre que são promissores sim a gente tem jovens com bastante talento com uma consciência profissional mais interessante e também jovens muito conectados com esse novo momento né aproveitando os espaços entrando entrando pelos editais onde cabem né essa manifestação ocupando os espaços da mídia e com uma qualidade poética boa e mais tem mais um um ponto que se soma a isso é que boa parte desses jovens tem uma coisa que eu sempre defendi muito estão começando a desenvolver uma consciência também da importância do se preparar do se preparar não do ponto de vista só informal né autodidático mas se preparar também do ponto de vista formal isso contribui muito com uma coisa chamada quebra de preconceito você como estudioso sabe que a cantoria amargou por muito tempo e ainda tem muito respingo disso né o estereótipo do analfabetismo do despreparo né do mesmo que o cara queira às vezes elogiar dizer que uma pessoa sem letramento e quando vai cantar diz as coisas mais lindas do mundo ou seja meio que o coitadinho não os cantadores estão começando a entender a importância de se prepararem também intelectualmente naturalmente sem perder a essência de um repentista que canta sertão que canta coisas simples e poéticas mas existe por outro lado também uma parte da sociedade que cobra títulos que cobra algum status acadêmico né ou seja para que você seja uma voz autorizada às vezes é necessário que você percorra esse caminho da educação formal a ponto de ser convidado a uma palestra a se colocar enquanto artista que é uma coisa também muito nova na cantoria pois por muito tempo os cantadores só eram convidados a uma solenidade a um debate para cantar e a voz que falava da cantoria nunca era a voz de um cantador os cantadores hoje estão tendo mais essa consciência e exigindo essa voz também no diálogo no bate-papo no debate em prosa porque eles entendem que sabem e podem e devem falar sobre a cantoria muito bem rapaz sua entrevista muito sua conversa é muito esclarecedora sobre o momento atual da cantoria e a gente poderia ir continuar com essa conversa por bastante tempo mas eu não queria fechar sem fazer uma pergunta de natureza bem quase subjetiva que é a seguinte eu não sou improvisador no máximo que eu posso improvisar é assim mesmo com certo cuidado é uma quadrinha mas também admito que existe o exercício da improvisação nem todo mundo pode ser um bom um bom poeta mas eu acho que a maioria das pessoas se cultivarem a improvisação podem conseguir armar a ideia dentro do gradil de uma estrutura como a cestilha repetindo com o menor ou maior qualidade então mais uma coisa que eu observo muito principalmente nas estrofes mais mais vultosas como são ou como é a família das décimas é o comportamento do poeta quando ele está quando ele está no momento de escuta do outro para trazer a sua estrofe né que tem que emendar com a do outro não posso trazer um assunto novo mas ao mesmo tempo eu estou interiorizado com a armação do meu verso da minha estrofe porque você tem ali apenas um baiãozinho de viola muito pequeno você não pode deixar tocar aqui passar uma meia hora para você mentar então o que é que se passa na cabeça do cantador nesse momento qual é a ordidura qual é a arquitetura que naquele momento ele está elaborando para fazer para tirar uma estrofe que vai estar se comunicando com a do seu parceiro É interessante Nóbrega isso é até meio difícil de explicar porque é uma experiência tensa por um lado porque você sabe que tem obrigações a cumprir obrigações a cumprir e muito pouco tempo mas você já faz uma definição que é muito o que realmente ocorre eu tenho que estar concentrado na minha estrofe porque eu sei que daqui a alguns segundos eu preciso começá-la e é importante que eu não comece sem ter um alvo de preferência é importante que eu comece já com um esqueleto das ideias a definição das rimas que vou usar já bem organizado mas eu tenho ao mesmo tempo a consciência de que eu corro o risco de não ter esse esqueleto pronto e de qualquer maneira eu vou começar então é uma linha muito tênue e tensa e essa escuta ao colega no caso por exemplo de um mote ela também é necessária por alguns aspectos e um deles é que se eu estiver planejando uma rima qualquer uma palavra que vai rimar com o mote eu estou ali torcendo de dedinhos cruzados só não pode ser cruzado que eu estou tocando e dedilhando mas eu estou torcendo que o meu colega não use aquela rima porque se ele usar eu vou ter que desconstruir aquela ideia que usa rima e colocar uma outra porque é meio que uma imposição de que eu não deva repetir rima isso não é bem visto para o julgamento não é visto pelos colegas não é visto pelo público que sabe desse critério e também é um alto desafio que eu alimento em mim eu preciso eu preciso fazer diferente do que foi dito e usar rimas diferentes das que foram ditas só que o interessante é que a rima do mote o meu colega vai dizer já no final da estrofe dele segundos antes de eu ter que começar a minha olha o dilema e aquele ritualzinho do tocar viola ele é ele é um ritual que nos dá alguma concentração tanto é que se você observa os repentistas eu acho até que fala um pouco disso no nosso livro você vê que alguns tendem a olhar a ângulos em que não haja ruídos ângulos neutros em que permitam uma concentração às vezes um pouco acima da plateia uns olham um pouco mais para baixo um pouco mais de lado e aquilo são recursos da busca recursos da busca das ruminações exatamente são ruminações porque se se eu eu posso me distrair com qualquer coisa que aconteceu estou diante de uma plateia uma plateia viva que pode se movimentar e pode ter reações e qualquer um gesto não esperado por mim pode tirar a minha ideia então é uma coisa meio maluca assim mas ao mesmo tempo o que é que deságua isso tudo onde é que deságua deságua numa realização que é muito compensadora porque quando eu consigo apesar desses ruídos apesar do pouco tempo e apesar dos riscos inclusive da ideia do meu parecer chocar com a minha quando eu consigo me livrar de tudo isso e fazer uma estrofe que também me agrada é uma sensação imediata de prazer artístico que só o ato da performance pode dar é incrível isso Nobreg e só voltando ao ponto que você começou qualquer pessoa naturalmente com um determinado grau de discernimento e inteligência pode praticar essas habilidades umas vão desenvolver mais outras menos mas é algo que pode ser praticado porque tem como ser explicado objetivamente quer dizer há passos técnicos que podem ser internalizados e a gente fazer uso daquelas daquelas escadas daqueles degraus exato exato pra fazer mas isso requer prática requer leituras requer léstico requer escuta exatamente a gente tem não dá pra fazer somente assistir numa aula é assim vai fazer não tem de cultivar tem de rapaz meu caro vou falar o seguinte essa conversa a gente vai prorrogar em algum momento presencialmente rapaz tomara quando eu for a Pernambuco a Recife devo ir no fim do ano eu vou lhe procurar pra gente conversar mais sobre outras questões da cantoria que me interessam muito e você por ser uma pessoa sensível bem informada e um grande poeta então é a pessoa ideal pra gente levar essas conversas ficarei muito honrado ficarei muito honrado quando puder encontrá-lo por duas razões uma porque a pandemia estará permitindo né que as pessoas se encontrem e outra porque é com você uma pessoa que admiro muito né um um grande brincante caminhante e cantante dançante desse Brasil né que merece admiração de todos nós tá bom tá bom eu agradeço viu tem muita conversa boa pra gente levar adiante né a questão das melodias a questão das violas e e é isso então vamos deixar o mundo rodar um pouquinho pra gente se encontrar eu não sei se poderia nem exatamente o a data precisa da veiculação desse nosso podcast mas eu poderia falar rapidamente aqui do meu curso que está que está em curso por favor por favor sinta-se à vontade é um dos objetivos desse dessa conversa é isso é divulgar o que os poetas estão fazendo isso Nóbrega eu estou em fase inclusive de conclusão mas ainda aberto né a montagem da segunda turma do nosso curso desvendando os segredos do repente aprenda a improvisar com o repentista né já estamos com uma turma é muito heterogênea várias áreas do conhecimento a turma está muito boa ainda temos algumas vagas e alguns dias ainda para a aquisição então e se alguém quiser saber um pouco mais é na na bio do instagram vai encontrar lá o link do link tree né clicou lá vai ter acesso ao curso só clicar ver se quiser se juntar a nós está convidado e também na bio do facebook encontra o link do nosso curso com mais informações tá certo ficarei muito honrado e aí poderemos criar também dependendo do dia da veiculação né um cupom específico para quem assistiu ao nosso podcast para quem escutou o nosso podcast tá bom eu vou o seu curso ele vai ser retomado quando essa segunda turma a segunda turma já está em montagem já no dia 30 nós teremos a segunda aula ao vivo online o curso está na plataforma hotmart fica disponível por dois anos para quem adquire para assistir a todos os vídeos todas as nossas aulas online que são feitas no formato privado ficam disponíveis também na plataforma e aí a gente tem além das aulas ao vivo só com a turma já a gente tem um suporte um grupo de suporte pelo whatsapp em que todas as dúvidas são tiradas quem adquirir como bônus vai receber o nosso livro né um gesto nosso de agradecimento e teremos também Nóbrega é uma aula que é uma espécie de mentoria exclusiva para cada aluno o aluno e eu vai marcar um dia vamos ver a nossa agenda e ter essa conversa como estou tendo com você para tirar as dúvidas finais então essa é a proposta do nosso curso muito bacana muito bacana eu vou colocar vou solicitar a minha produção a comunicação para entrar em contato com você para ver como é que essas figurinhas se encaixam de uma maneira mais complementar tá bom? isso e aí a produção me avisa eu coloco aí inclusive um cupom de desconto para quem escutar o nosso podcast em agradecimento a sua gentileza e também a credibilidade do seu programa tá bom esse é um dos objetivos e aí eu não tenho como deixar de usar a frase comum dos nossos dias tamo junto tamo junto obrigado Nóbrega muito honrado eu que agradeço até outro dia e vamos nos encontrar por aí brevemente valeu cara um abraço grande Tô embolando na bola da embolada minha voz tá embalada na balada do embolar tô embolando na bola da embolada minha voz tá embalada na balada do embolar tá embalada tá embalada tá embalada tchau tchau